Apresentar planos públicos de adaptação do enfrentamento das emergências climáticas. Ouviremos agora Gilberto Natalini, da Associação Popular de Saúde São Paulo-Brasil. Minha primeira palavra de agradecimento. Agradeço ao Ricardo Ardoin pelo convite. Em nome dele, agradeço e cumprimento todos os organizadores, patrocinadores desse evento. Cumprimento aqui o ministro Sarney Filho, cumprimento o Mário Mantovani, cumprimento o deputado Jorge Santa Catarina, o Geraldo Magela, também o Fernando Guida, enfim, todas as lideranças aqui presentes. E eu tenho aqui um tempo para falar. Eu gostaria de dizer a vocês que, primeiro, parabenizar a palestra do ministro Sarney, foi muito ampla e muito profunda. E, na linha do que ele defendeu aqui, eu acho que a gente não pode ser nem pessimista e nem otimista. Nós temos que ter o pé no chão, saber das nossas conquistas, dos nossos desafios e das nossas fragilidades. Muita coisa está acontecendo, como esse encontro aqui, gente do Brasil todo reunida para discutir a questão da Amazônia, do carbono zero. Isso é muito importante. Muita coisa tem acontecido nos setores governamentais, internacional e nacionalmente, nos entes subnacionais, nas empresas, em particular, em muitas empresas, caminhando no sentido da sustentabilidade, nas organizações sociais, nas academias, nas pessoas. A gente sente um movimento crescente de, vamos dizer assim, de tomada de consciência e de ação prática. Agora, é preciso que a gente diga, sim, que a velocidade com que nós estamos fazendo as coisas acontecerem estão muito aquém, muito aquém da velocidade com que a natureza está respondendo aos nossos agravos, que a natureza está respondendo às nossas agressões. A velocidade dos fenômenos climáticos, como foi dito aqui, já do colapso climático, é muito maior do que a velocidade que nós estamos fazendo para prevenir esses fenômenos ou para nos adaptar a eles. A distância entre o que precisamos fazer e o que estamos fazendo ainda é muito grande. E as consequências dessa distância nós estamos sofrendo no dia a dia. Deixo aqui o meu profundo pesar pelos oito mortos aqui em Manaus de fenômenos climáticos extremos e também pelas dezenas de mortos em São Sebastião, lá em São Paulo e em outras partes do Brasil, vítimas dessa dissonância entre a urgência climática e a não urgência das ações humanas para prevenir, para evitar e também para combater esses fenômenos. Isso é um fato, uma realidade. Então nós temos que nos cobrar todo dia, cobrar da nossa família, cobrar dos nossos vizinhos, cobrar dos nossos companheiros de trabalho, das pessoas, da sociedade, dos governos, mais pressa, mais ações. O que está em jogo é uma guerra entre as necessidades do presente e do futuro e as reações puxando para trás de um passado que ainda se apega em várias formas de desenvolvimento que agridem profundamente a mãe natureza, que retiram dela a quantidade de recursos que ela não consegue mais oferecer e devolve para ela uma quantidade de resíduos, uma quantidade de tóxicos, uma quantidade de emissões muito acima do que o planeta consegue suportar. As consequências estão aí. As consequências estão aí. Então, eu quero aqui, eu tenho 15 minutos, já falei por 5 minutos nessa introdutória, eu quero aqui me ater um pouco sobre a questão da governança, do papel dos governos nacional, estadual e municipais, em particular os governos municipais, onde acontecem as coisas no dia a dia, o papel desses governos nas ações que devem ser feitas. E aí eu digo, sinceramente falando, que devemos muito no cartório. Os municípios brasileiros, está aqui o Mantovani representa a Nama, os secretários municipais são heróis, são heróis nacionais. Eu me lembro dos secretários de saúde, na época que foi implantado o SUS, também eram heróis. Com a municipalização do SUS, eles ganharam um pouco mais de condições para fazer as coisas, o que ainda não aconteceu com os secretários municipais de meio ambiente. Está aí o secretário do Clima de Niterói. Niterói é um emblema, Niterói é um exemplo, está à frente do seu tempo em relação aos demais municípios do Brasil. Há outros municípios que eu poderia citar aqui, em toda parte do Brasil, aqui devem ter gestores municipais também, que estão tentando. Mas eu tenho uma brincadeira, eu fui secretário do Verde de São Paulo durante sete meses. Depois eu enfrentei assim de cara a incorporação imobiliária e o Dória entregou meu pescoço na bandeja porque eu fui combater uma situação extremamente desagradável de coisas erradas no licenciamento ambiental dos grandes incorporadores de São Paulo. Por sete meses eu fui decapitado. Para a honra, eu sou um exemplo típico de, como diz, de demissão por excesso de probidade. Foi um exemplo de minha vida. Tenho muita honra disso, viu, Mantovani? Então, eu quero dizer que excesso de probidade também corta a cabeça, está certo? No Brasil, principalmente. Então, eu queria dizer a vocês assim, que os secretários de saúde, o meio ambiente ainda é no Brasil e nós temos que reverter essa equação. O último que fala é o primeiro que apanha. O último que fala é o primeiro que apanha é o setor ambiental. Nós temos que reverter essa situação por uma questão de sobrevivência, por uma questão de autosobrevivência. Nós temos que ganhar as pessoas, que produzir leis, fazer cumprir as leis, forçar a barra para que o cerrado não seja destruído, como foi dito aqui. Porque o cerrado significa a preservação da própria vida, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E a floresta amazônica. A floresta amazônica que tem sofrido um ataque brutal, brutal de fontes criminosas, de organizações criminosas que estão devastando, que estão destruindo, que estão derrubando para buscar riquezas. Muitas vezes não buscar nada, apenas vender a madeira. E não é só na Amazônia. E aí eu faço aqui um adendo para puxar para as cidades. A cidade de São Paulo, e a grande São Paulo, tinha um cinturão verde invejável. As pessoas conhecem o cinturão verde de São Paulo e as matas urbanas remanescentes da cidade, que nos últimos anos, em volta das grandes represas de São Paulo, sofreram um ataque também de organização criminosa, de especulação imobiliária, onde o crime organizado derrubou, em cinco anos, dois milhões de árvores. E abriu 50 mil lotes de loteamentos clandestinos e criminosos, onde eles iriam arrecadar dois bilhões de reais em dinheiro vivo, vendendo aquilo, não para um movimento social pobre de moradia, mas para um setor de pessoas que podiam comparar aqueles lotes, que eram lotes criminosos, sob o olhar conivente dos governos, federal, estadual e municipal. Falo isso com tranquilidade, porque eu vi, vivi, denunciei, e lutamos por isso. Aí, nós fomos ao Ministério Público, denunciamos esse fato, e o promotor público, muito corajoso, abriu 180 inquéritos civis contra o prefeito. O atual que está lá, que tinha pegado já o bonde andando. E o prefeito, com medo daquele monte de processo, criou uma Secretaria do Clima da cidade de São Paulo, porque a Secretaria do Verde da cidade de São Paulo, que já foi uma grande secretaria sobre o comando do Eduardo Jorge, virou hoje um puxadinho, e praticamente sem função de licenciamento, não tem uma política de meio ambiente ativa na cidade. Nós vivemos na cidade de São Paulo um grande momento durante oito anos, quando o Eduardo Jorge foi secretário do Verde e Meio Ambiente. Falo isso com tranquilidade. Por quê? Porque foi aprovada a Lei de Mudanças do Clima, lei municipal, a primeira do Brasil aprovada em São Paulo. Eu era vereador na Câmara, ajudei a articular a aprovação na Câmara, era projeto do Executivo. Foi aprovada a lei. E a partir, em 2008, a partir daí, começou-se a implantar políticas climáticas na cidade. A Ecofrota foi criada nessa época. Em 2012, quando o Eduardo saiu, tinha 1.500 ônibus misturando diesel com biodiesel na cidade de São Paulo. 1.500 ônibus, e estava crescente. Ecofrota. A Operação Defesa das Águas, em 2012, de 2008 a 2012, zerou o desmatamento e zerou as ocupações irregulares nas áreas de mananciais da cidade de São Paulo. A Operação Córrego Limpo limpou e produziu 42 parques lineares em 42 córregos da cidade de São Paulo. Fato concreto, fato objetivo, foi criado o Comitê Municipal de Mudanças Climáticas, que reunia todo o governo e mais uma sociedade civil e mensalmente discutia as metas que eram colocadas pela Lei das Mudanças Climáticas. 2012, virou o governo. Tudo isso foi por água abaixo. Por isso que eu digo para vocês, não é fácil. Acabou a Ecofrota, acabou a Operação Defesa das Águas, acabou o Córrego Limpo, o Código de Obras foi modificado, flexibilizando, por exemplo, a implantação de painéis solares nos empreendimentos imobiliários da cidade de São Paulo e daí para frente veio vindo uma situação que São Paulo perdeu o protagonismo no Brasil. A maior cidade do Brasil perdeu o protagonismo ambiental e perdeu o protagonismo climático. Para quem não sabe, aquela cidade, em 2007, 2008, 2009, foi sede, secretaria-geral, do C40 e esteve em todas as cópias com um protagonismo enorme de uma cidade que estava fazendo no seu dever de casa. Infelizmente, isso foi deixado de lado. E assim, se nós formos ver município por município, aqui não vai uma palavra de ofensa, não vai uma palavra de desagrado, de maneira nenhuma. É a constatação de uma realidade de que alguém, que, como vocês, luta para virar essa realidade uma realidade diferente. é uma luta difícil, é uma luta grande, muitas vezes a gente é ameaçado, quantas vezes alguns aqui já não foram, porque colocam sua cara contra interesses poderosíssimos de gente que quer ganhar dinheiro fácil, sem saber o que está fazendo de mal, ou sabendo o que está fazendo de mal para os seus semelhantes. Então, eu venho aqui a esse encontro, Ricardo, eu quero parabenizar a iniciativa, muito mesmo, de vocês, de realizar isso, cumprimentar os palestrantes que virão aqui, cumprimentar os participantes que estão aqui e dizer que essa luta é uma luta nossa. Mesmo que a gente não queira, nós precisamos fazê-la, porque ela é uma atividade necessária para o bem-estar nosso, da nossa família e dos nossos semelhantes. E também para proteger a vida, a vida humana e a vida de outros seres vivos, sejam animais, sejam vegetais que coabitam conosco esse planetinha chamado Terra. Essa é a nossa função. É uma função de missionário, de visionário? Alguns dizem que é, mas muito mais do que isso, ela é uma função também que se coloca hoje no campo econômico e no campo social. Porque quem morre com os deslizamentos são os pobres. Quem vive a falta d'água na carne, como viveu em São Paulo em 2014, não tinha água na torneira para 12 milhões de pessoas, são as pessoas mais pobres, porque os ricos têm dinheiro para comprar caminhão-pipa que vem de longe trazer a água para a caixa d'água deles. Então, é uma questão social, é uma questão de combate a quem mora nas encostas, quem mora em área de risco. 10 milhões de brasileiros moram em área de risco. Em São Paulo, nós temos 600 áreas de risco perigosíssimas que não têm sido combatidas com tempo, porque o poder público não vira o seu olhar para essa questão. Está certo que os prefeitos, os governadores, mesmo os presidentes, têm muitas pautas emergentes e, vamos dizer assim, imediatas pela frente, mas se tu não tiver uma visão, uma visão de médio e longo prazo, uma visão estratégica para colocar todas as pautas imediatas dentro dessa pauta maior, que é a pauta ambiental, socioambiental, que a grande pauta da humanidade hoje, quem não tiver essa visão estratégica não está enxergando nada, não está enxergando absolutamente nada e não vai para lugar nenhum, como não tem ido os governos que têm relegado essa pauta, eu não vou citar nomes aqui, porque aí eu também não quero me estender muito, mas há governantes, a grande maioria deles, que não, mesmo o Congresso Nacional, mesmo no Judiciário, a luta é muito grande para nós buscarmos aliados nesses campos. Estamos avançando? Sim, estamos avançando? Sim. Temos conquistas, muitas conquistas, na ciência, na economia, na vida social, mesmo nas universidades, descobertas importantes, esse avanço é real, é verdadeiro, trata-se da nossa tarefa de somar, de juntar todas essas pontas para criar uma corrente ainda maior, ainda maior e transformar essa realidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.